Eu vou conversar agora com o Gustavo Arango, diretor da Quanta Consultoria. Nosso assunto é classificação patrimonial na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Otávio, esse tema tem a ver com a gestão patrimonial que nós iniciamos na semana passada, tá? Então, o que acontece? Começamos a falar em gestão patrimonial, eh que é como administrar os bens acumulados, eh seja do ponto de vista pessoal ou seja de uma família, por exemplo. O tema é de extrema importância, se aplica a grandes fortunas ou a pequenas fortunas. Nós já falamos na semana passada o conceito de riqueza para a economia, que corresponde exatamente à acumulação patrimonial. Por exemplo, não pensa que porque você tem só uma bicicleta, você não tem riqueza. Sua riqueza é a bicicleta, o seu patrimônio é a bicicleta. Todo mundo tem algum grau de riqueza. O que ocorre? Para que a gente possa saber como administrar o conjunto de bens que correspondem ao patrimônio individual ou familiar, é necessário que a gente os classifique de alguma forma. Então, a gente pode classificar inicialmente em função, por exemplo, do retorno, eventualmente, que esse bem patrimonial possui, em função do risco que esse bem patrimonial tem e em função da liquidez que ele apresenta, sendo que a liquidez corresponde à rapidez com que eu consigo transformar esse bem patrimonial na referência de liquidez que é a moeda. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma casa. A casa vale hoje no mercado um determinado valor, 100, 200, 300 mil reais. Mas eu não tenho esse valor. Então, se, por exemplo, eu quero obter dinheiro para fazer um outro tipo de investimento, ou porque eu preciso ele para gastar, eu vou precisar vender a casa. Eu consigo vender por esse valor imediatamente? Ok. Captei a mensagem. Se eu não consigo, então significa que a liquidez não é equivalente à moeda. Então, nós vamos ter que continuar essa conversa que vai, que prossegue na nossa série Patrimônios. Patrimônio. Para a próxima quarta-feira. Sim, com certeza, Otávio. Héctor, valeu. Conversei aqui com o Héctor Gustavo Arango, diretor da Quanta Consultoria, cujo endereço é... quantahpda.gmail.com No telefone... 98804-3970 E aí Obrigado.